A plataforma de streaming Max não ficaria de fora da Black Friday. Agora em novembro, ela lançou uma super promoção do seu serviço, mas corre que é por tempo limitado. Se você se interessou, fique comigo. Depois da vinheta, vou mostrar. De volta, turma. Então, como vocês estão vendo aqui, estou dentro da plataforma Max, que era o antigo HBO Max. E eles estão aqui com essa Black Friday, R$8,90 por mês, que é o plano mais básico, mas sempre tem a letra miúda que vai explicar algumas coisas que você precisa saber e eu já trago aqui para você mastigado aqui no Rapadura Plus. Então, a Max está oferecendo esse valor, R$8,90, pelos primeiros seis meses. Ou seja, você vai ficar pagando R$8,90 durante seis meses, mas você vai fazer um plano fidelidade. Aí que tem a primeira pegadinha. A renovação é automática. Ou seja, você vai colocar o seu cartão de crédito e ele vai começar a cobrar esses R$8,90 caso você escolha esse plano mais básico. Porém, depois que acabar os seis meses, se você não cancelar o serviço, o preço vai voltar aos R$29,90 e ele vai fazer uma renovação automática de mais seis meses. Então, se você não quer ter surpresa, fique esperto após assinar. Se você não gostar do serviço, no quinto mês, mais ou menos, deixe em algum lugar anotado. no calendário, na agenda, para você avaliar se quer continuar com o serviço, porque ele é, sim, de renovação automática. O que você consegue com esse plano baratinho aqui, R$8,90? Você consegue acessar dois dispositivos ao mesmo tempo. Aqui na plataforma deles, eles não falam se você pode acessar de casas diferentes, porque a galera gosta muito de dividir os valores dos planos, mas a Netflix começou a barrar o compartilhamento de senhas. pode ser que esses dois dispositivos estejam que estão na mesma localidade. E ele vai te dar uma resolução Full HD, ou seja, não tem 4K nesse plano aqui. Os outros planos dentro da oferta da Black Friday é o Standard e o Platinum. Na Standard, ele aumenta um pouquinho o valor, R$11,90 também pelos seis meses com renovação automática. E o que ele vai te dar de diferente? Além dos dois dispositivos e do Full HD, ele vai te dar também 30 downloads para você assistir offline. Os downloads são interessantes para aquela galera que gosta de viajar bastante, que nem sempre tem o Wi-Fi para acompanhar o Max. Você pode fazer o download de filmes e séries e mesmo sem estar conectado com a internet, você vai assistir offline. Eu gosto muito dessa alternativa, porque quando eu viajo, eu já deixo logo muita coisa baixada no serviço. E o último plano, o plano mais caro, o Platinum, que ele, na verdade, é R$55,90 por mês. Ele cai para R$16,90. Esse plano aqui, você já ganha quatro dispositivos ao mesmo tempo e também vai ter um 4K, algumas partes do conteúdo em 4K. Lembrando que se sua TV não for 4K, não adianta você tentar assistir em 4K. A sua TV tem que ter 4K, tá certo? E também o áudio Dolby Atmos. Se você não tiver uma TV que tenha essa tecnologia Dolby Atmos, o seu áudio vai ficar normal. E ele vai te dar agora 100 downloads para curtir offline. Lembrando que aqui são os pagamentos mensais e ele dá a opção também da gente olhar quanto é que é com o anual parcelado. O que é um plano anual parcelado? Você vai fazer um plano de fidelidade durante um ano e aí ele vai cobrar no seu cartão de crédito 12 parcelas. Nesse aqui, eles não dão a alternativa de cancelar, porque é um plano de fidelidade. Você está se comprometendo com essas 12 parcelas, 18,90. E aí, segue o aumento de preços com os planos Standard e Platinum, sendo que o Standard sobe para 29,90, sendo que é no cartão de crédito, e o Platinum com 39,90, com os mesmos benefícios que eu falei anteriormente. Lembrando que essa promoção aqui, ela só vai até o dia 2 de dezembro. Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 2 de dezembro, provavelmente os preços já vão estar mudados. Então, corre lá na plataforma da Max, caso você queira esse descontarço aqui de R$8,90 por mês. O que é que tem na Max aqui que a gente pode acompanhar? Você vai ter muito conteúdo interessante, como, por exemplo, na parte de comédias, Big Bang Theory, Friends, The Office, Two and Half Men, Rick e Morto. Na parte de policial, você vai ter vários filmes icônicos, como Cidade de Deus, e vai ter também as séries como True Detective, que já está em outra fase, Terra Noturna. Vai ter muita coisa interessante. Sobre filmes aqui, por exemplo, você vai ter os filmes mais blockbusters que existem, como Barbie, Duna, Harry Potter, William Onca, e aí você vai explorando depois aqui no site para você entender qual é o tipo de conteúdo. Tem também The Last of Us, os filmes da saga Mad Max também, estão todos aqui na NAC, Supernatural. E lembrando que a Max, ele se fundiu com o Discovery, né? Então, ele tem as séries do Discovery, como Largados e Pelados, também O Velho a Novo, Moura Quirana, Os Irmãos à Obra, Aeroporto, Aira Restrita, que muita gente gosta. E tem também Game of Thrones, Casa do Dragão, Succession, Euphoria, e muitas outras coisas interessantes aqui na Max. Aqui no próprio site da Max, tem aqui a parte das perguntas, que você pode também tirar outras dúvidas. Eu vou mostrar quais são os dispositivos, porque muita gente acha que na sua televisão não tem. lembrando que a sua Smart TV, para ter o Max, ele tem que ser uma Smart TV um pouco mais moderna, porque aquelas que vão ficando mais velhinhas, elas não atualizam o software e a loja de aplicativos, e às vezes ou não funciona direito ou não dá certo. Então, primeiro, antes de assinar, é bom saber se na sua televisão está disponível o aplicativo da Max. Então, vai ter no Amazon Fire TV, nas Android TVs, na Apple TV, no Chromecast, na LG ou na Roku. Vai ter sim, muita gente reclama da TV da Roku. E também na Samsung, lembrando que você pode assistir os computadores também, e através dos consoles de videogame, PS4, PS5, Xbox e por aí vai. Então, galera, o vídeo hoje é um vídeo rápido, mais ou menos, para mostrar essa promoção. Deixe aqui nos comentários, se você acha que vale a pena assinar por seis meses o serviço Max. Não esquece de deixar um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e ativar o sininho de notificações, bem como se inscrever aqui no Rapadura Plus, que eu estou sempre mostrando esse tipo de conteúdo aqui, de streams, séries, filmes, e tudo que envolve o mundo maravilhoso das Smart TVs. Forte abraço para vocês. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.